DJ, toca a discursão. Eu sou... Vai ter uma coisa. DJ Mandra, discursão original. Porque você tá com oque numaquina de foguetão Quem quer, quer Então, o duque demais O que chega daqui é uma luta Não é o que ele pata na minha chica O que ele é atuante É atuante É atuante A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL